Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, já quero te convidar a jogar o bolão da TV Alve Verde, amanhã tem o segundo jogo do nosso bolão que vale pontos pra você ganhar prêmios com TVs, pipoqueiras, vale da Fute Fanatics, cara, um monte de coisa tá valendo no nosso bolão, primeiro o link do comentário fixado, se inscreve e vem participar com a gente, beleza? Queria apresentar pra vocês aqui rapaziada, eu não sou muito de fazer isso, de verdade, mas eu sempre tô recomendando aqui camisas do Palmeiras, né, produtos que eu acho legal aí, vocês conhecem esse suco? Vocês ganhessem esse suco aqui? Cara, olha, não tem suco no mercado que tem... Não tem suco no mercado que tem me feito mais feliz do que esse aqui, é porrada no São Paulo, é porrada no Flamengo, porrada no Corinthians também, o Del Valle? Eu não sei, mas é uma união tão sinistra, Del Valle e Palmeiras aí, que tá macetando todos os nossos rivais aí, é, o Flamenguista quis ter rivalidade com o Palmeiras, vocês escolheram o pior adversário possível pra rivalizar, porque se tem uma torcida chata, é a torcida do Palmeiras, se tem um canal chato, é a TV Alve Verde, é, a gente vai tá aqui presente sempre, mas cara, é, só pegando carona aí, não só de zoeira vive o homem, vamos falar um pouquinho, é, o jogo ruim do Flamengo, né, é mais um jogo ruim, cara, o Flamengo não jogou nada, tudo bem, o Del Valle também no primeiro tempo não criou tantas oportunidades assim, mas esteve seguro a partida inteira, na minha opinião, né, o Gabigol teve uma chance lá no finalzinho do primeiro tempo, onde ele saiu na cara do goleiro e desperdiçou, no mais, é, o Flamengo não conseguiu criar nada também, não conseguiu impor muito seu jogo, né, tudo bem, tem as dificuldades de jogar fora de casa, tudo e tudo mais, isso a gente sabe que atrapalha mesmo, mas foi um jogo bem ruim, né, acabou saindo na vantagem porque 1x0 só é bastante possível de reverter aqui no Brasil, acredito até, falando a verdade, que o Flamengo possa reverter esse placar, é, agora eu acredito que teria sido maior se aquela caçada de borboleta do Santos, a bola não tivesse pegado na mão do cara, se, por exemplo, pega no joelho, o lance era totalmente legal, né, o Santos que saiu mal demais do gol, mas o Flamengo não jogou nada, velho, não jogou nada, o segundo tempo do Del Valle foi bem superior ali, principalmente da metade pro fim, sentiu o Flamengo, deu uma pregada ali, mas, é, eu acho que falta muita coisa ainda pra esse Flamengo, cara, de verdade, tem um time tecnicamente fantástico, um time, um elenco recheado de jogadores bons, mas que como time, cara, não consegue se encontrar aí, pelo menos nesse começo de ano, e com essas trocas constantes de treinador também, muito difícil que se encontre, né, a gente sabe o benefício que traz pro time uma linha de trabalho coerente e que dure por bastante tempo, né, e o Flamengo tá toda hora trocando de treinador, toda hora manda um treinador vitorioso embora pra trazer outro cara e tentar entrar num ciclo diferente de repetir uma coisa que já aconteceu há muito tempo, enfim, não sei, cara, eu já falei sobre o que eu acho aí dessa, dessa, desse trabalho de gestão do Flamengo e dessa loucura que eles têm com o treinador, mas é isso, né, mais uma derrota aí inesperada e, como eu falei, acho que o Flamengo vira, mas até virar, até terça-feira que vem, vão ter que aguentar, então, rapaziada, ó, recomendo aqui pra vocês um cheirinho delicioso de fruta, sabor inconfundível, esse suco aqui eu recomendo, tá, depois você me conta aqui nos comentários se você já comprou esse suco, se você gosta dele, tá bom, tamo junto, um abraço.